Em favelado, elegante largado, no toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho, e as cavalas sem caps Empirou um rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que venho afogado Perguntou do relógio, botado da loira do lado O canque exalado e o like de mil malandreado De Tomeu Lacoste, cortando o São Paulo Nós vamos gritar o dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus A vida é louco, deixa eu falar com você O que tiver que ser, será meu Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus Imagina a voz de áudio, ou de sincron, hein? Indo aqui, indo ali, só pande vai e vem É tão louco, é tá louco, é tá louco, é tão louco Amém.